Olha só, o que é crase? Bom, a crase é quando eu tenho dois As. Seria um A mais A, que é igual a quê? A A. Craseado. Vamos lá? Então, revisando, hein? Palavra repetida, não tem crase. Beleza? Uai, professor, como assim? Palavra repetida, não tem crase. Beleza? Palavra repetida. Aí você vai colocar aqui, ó. N-U-C, NUC. Não usa crase. Tudo bem, gente? Aí nós temos lá, ó. Terra. Usa crase. Mas por quê, professor? Porque o nome aqui, ele é maiúsculo. Então, se você tiver um verbo pedindo, crase ali, pedindo preposição, você olha a palavra terra. Fica de olho. Vamos lá? Nós temos aqui, ó. Palavra masculina. Palavra masculina. Não usa crase. Que é o caso ali, assistir a um filme junto à diretora. Beleza? Vamos lá. Verbos. Não usa crase. Tô fazendo um bisu aqui pra você. Verbo não usa crase. Tá bom? Hum, tá. Pronomes. Pronomes. Em sua maioria, não usam crase. Pronomes. Em sua maioria, NUC. Beleza? Não usam crase. Matou a questão? Tá certo. Eu acho que isso aqui vai ficar melhor. As claras. As claras. Pera aí. Então, plural. Você tem dois plurals aí. O que você faz? Mete crase nesse trem aí. Tem dois plurals. Você fala, tô dentro. Vou meter crase. Tranquilo? Então, todos vocês, espero que tenham entendido. Próximo. 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 Próximo.